Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito obrigado pela sua agradável companhia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você recebe a palavra de Deus diante de lutas, tribulações, sofrimento? Qual é o seu comportamento ou melhor, a sua reação quando você recebe uma palavra em situações adversas? Você consegue pegar essa palavra e procurar mudar a sua situação? Ou você simplesmente balança a cabeça e tem dificuldade de receber essa palavra? É sobre isso que eu quero falar na palavra de hoje. Mas antes, por favor, já dá o seu like aí, aperta aí o joinha, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Deixa nos comentários aqui o que você achou dessa palavra, pode deixar também seus pedidos de oração. E, por favor, grave esse recado. As livrarias Família Cristã estão com ótimos preços para bíblias e livros cristãos. Vale a pena dar uma olhadinha. Clica aqui no link da descrição, no box de informações, e dá uma olhadinha, por favor. Se você adquirir qualquer produto dessas livrarias, você vai fazer um ótimo negócio. Vai ter uma entrega rápida e ainda, indiretamente, vai estar investindo na propagação da palavra de Deus. E também, apoiando o nosso canal. Que Deus te recompense com um caminhão de bênçãos para você, tá bom? Eu sou o Ney Santos, e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Essa é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Tessalônica. Tessalônica, nessa época, era a maior província romana da Macedônia. Tessalônica tinha uma população de aproximadamente uns 200 mil habitantes. Era por lá que passava uma estrada muito importante da Roma Antiga, que era a Via Ignácia, e essa estrada se estendia de Roma e chegava até o Oriente, passando por Tessalônica. Essa estrada, junto com o porto de Tessalônica, fez com que essa cidade se tornasse um dos centros de comércio mais ricos do Império Romano. Entretanto, os seus atrativos, a sua prosperidade também atraíam muitas religiões pagãs e influências culturais que desafiavam a fé dos novos cristãos. Como é que surgiu essa igreja em Tessalônica? Bem, Paulo e os seus acompanhantes provavelmente chegaram à Tessalônica em meados do verão do ano 50 d.C. E eles estabeleceram ali essa igreja com pouquíssimas pessoas, mas pessoas fervorosas, pessoas que receberam a palavra e começaram a seguir a Jesus. Só que Paulo não teve nem tempo de estruturar bem essa igreja, essa comunidade. Porque ele teve que sair fugido de Tessalônica. Se você quiser saber o porquê, dá uma olhadinha lá em Atos capítulo 17, versículos de 1 a 10. Lá vai falar sobre a fuga do apóstolo Paulo. Porque alguns judeus, enquanto ele estava pregando ali em Tessalônica, formaram um alvoroço e botaram Paulo para correr, senão ele iria perder a vida. Então, nessa primeira oportunidade que Paulo teve de enviar alguém para Tessalônica para saber como é que estava, ele enviou Timóteo. Timóteo era seu filho na fé. E Timóteo foi à Tessalônica, voltou lá e soube como é que estavam os novos cristãos. E quando Timóteo volta para trazer as notícias para Paulo, as boas notícias, Timóteo relata que os cristãos de Tessalônica estavam firmes na fé, estavam unidos. Mas eles tinham assim muitos questionamentos com essa nova fé em Cristo, né? Porque até então eles conheciam a religião judaica. Então Paulo precisa escrever uma carta, ele acabou escrevendo duas, né? Para responder alguns questionamentos desses irmãos lá de Tessalônica. E aqui nessa carta, olha que interessante. Antes de trazer as respostas aos questionamentos dos tessalônicos, Paulo, ele elogia a fé deles. E em meio a esse elogio, ele diz assim, olha, Paulo faz um elogio para essa igreja porque eles realmente entenderam a mensagem e estavam imitando a Cristo por meio do exemplo de Paulo. Aqui eu percebo algo que nós não podemos deixar passar, porque Paulo, entre as muitas qualidades que ele teve, uma delas foi, ou quem sabe talvez a principal, foi seguir fielmente os ensinos de Cristo. Ao ponto dele poder bater no peito e dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós vivemos num tempo em que as pessoas, elas admiram alguns famosos, né? Até mesmo as pessoas cristãs têm os seus, entre aspas, ídolos, pessoas às quais elas atribuem valor, respeito, admiração. Mas, enquanto cristãos, nós somos chamados a imitar a Cristo. É Ele que é o nosso padrão. Sabe por quê? A cada dia surgem novos escândalos de pessoas cristãs famosas que estão fazendo feio, pessoas que estão abandonando a fé, pessoas que estão se misturando com o pecado. Então, nós não podemos firmar a nossa fé e direcionar a nossa admiração a homens, mas sim a Cristo. Aqui nós temos o contexto de uma igreja perseguida que estava enfrentando problemas, problemas financeiros. E quando eu falo problemas financeiros, não era falta de dinheiro para trocar de carro. Era falta de alimento. Por quê? Muitas pessoas que decidiram seguir o evangelho de Jesus, alguns ficaram sem emprego, alguns tiveram que abandonar até as suas famílias. E aí, faltava para eles, às vezes, alimento. Mas, mesmo assim, eles se mantiveram firmes, sendo imitadores de Paulo e do Senhor. E no que eles imitavam? No amor, na devoção, na vida de oração. E o principal aqui, em meio a todo esse sofrimento, perseguição, tribulação, eles receberam uma palavra sem nenhum incentivo visível, porque hoje muitas pessoas têm um certo incentivo. Olha, você se tornar um cristão, se você vier para Jesus, se você vier para a nossa igreja, você vai prosperar como eu prosperei, você vai ter uma família assim, assado, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Esses tessalônicos, eles não tiveram esse tipo de incentivo. Paulo anunciou o evangelho puro para eles, dizendo, olha, vocês precisam de Jesus, porque se vocês não tiverem Jesus na vida, vocês não têm nada. E eles receberam essa palavra, acolheram no seu coração e começaram a seguir a Cristo e imitar o exemplo de Paulo e de Cristo. Eles receberam uma palavra no seu coração. O que é que eles receberam? um testemunho de alguém que teve uma vida transformada e que estava convidando-os para também ter uma transformação em sua vida. E isso serve de aplicação para nós na nossa vida, para que nós sejamos imitadores de Jesus no amor e na perseverança. Deixe-se ser tocado e transformado pela palavra de Deus. Não importa se você vai ter que abrir mão disso ou daquilo. Se você receber Jesus e se deixar de ser transformada, transformado por Ele, a palavra desse Cristo, desse Jesus, pode te libertar, pode te transformar, pode te dar uma nova vida e construir uma nova história. Receba essa palavra de que Deus tem vitória, mas uma vitória muito maior do que aquela que nós almejamos, que é conquistar algumas coisas, ter uma família, ter alguns bens. Deus tem uma vitória eterna para mim e para você. E por meio de Cristo nós a veremos de vencer. Por isso eu quero convidar você para orar agora. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, eu peço que essa palavra que foi pregada possa ser imprimida no coração de cada uma das pessoas que me ouviram aqui. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer libertação, cura, transformação, restauração à vida desses que me ouviram. Que o Senhor possa mesmo decretar a vitória deles. Que o Senhor possa acrescentar bênçãos sobre bênçãos em suas vidas. E que acima de tudo nós possamos ter intimidade com o Senhor. Nós possamos ser imitadores de Cristo. Nós possamos andar em amor, em perseverança, resistir firme na tribulação e não abandonar a Tua palavra, não abandonar os Teus ensinos. Meu Deus, que o Senhor possa operar um grande milagre em nossas vidas e que o nosso testemunho sirva para glorificar e exaltar e exaltar o nome santo de Jesus Cristo. Amém. Por favor, agora dá o seu like aqui no vídeo, aperta o joinha, inscreva-se no nosso canal, compartilha esta palavra, escreva aqui nos comentários o que é que você achou, deixe os seus pedidos de oração. Se você tiver tempo de ver mais um vídeo, vou deixar aqui a indicação de um ótimo vídeo que também pode edificar a sua fé. e que Deus te abençoe muito mesmo. Amém.